Boa tarde. Nos dias que correm, preservar a saúde e o bem-estar emocional e também físico é fundamental. Alguém vai dizer lá em casa que é quase impossível por causa desta correria que nós vivemos no dia a dia. Mas por isso que nós trazemos hoje para debater neste programa o bem-estar físico e emocional. Está connosco João Pires, ele é educador físico. Boa tarde. Boa tarde. Nós agradecemos por estar aqui connosco. O agradecimento é todo meu e da nossa parte por podermos participar num programa que é assistido por milhares de caverdeanos, tanto no arquipélago como na diáspora. E também temos Janice da Graça, ela que é alquimista de gente. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer. E você já sabe, pode participar deste programa, é só ligar para 594-9714. 594-9714, inscreva agora mesmo, tira as suas dúvidas, dê também a sua opinião. E ao longo deste programa também vamos ter a participação da psicóloga e psicoterapeuta Ariolina Delgado Durand. Você pode deixar os seus comentários também na nossa página do Facebook, é só procurar Sociedade Aberta. Este programa é transmitido aqui na TCV Nacional, na TCV Internacional e na rede social Facebook de RTC. Como sempre, a abrir o programa, nós temos o nosso Cantinho Musical, que é o espaço de divulgação dos artistas do norte do país. Hoje e ao longo desta semana, temos como convidado Elton López. E hoje ele apresenta o tema Esperar para a Boa. Elton López E hoje ele apresenta o tema Esperar para a Boa. A tua boca colou na minha Sentiu uma alegria Tocar o teu corpo, sentir o teu calor Foi tudo o que eu queria Mas não imaginava Que fosse tão cedo assim, baby Confesso, só pensava Que algum dia podias perceber De todo o sentimento que me empabou Tarde-me em todo momento que gostava do sol A missa ali, chitado T'as pera T'as pera, oh sim Pou pôr de bãe T'as pera, oh sim Pou pôr de bãe T'as pera, pavô Onde é que bô pô pôr de bãe Eu vou esperar por ti Até quando puderes voltar T'as pera, pavô Onde é que bô pôr de bãe Eu vou esperar por ti Até quando puderes voltar Quero que esteja aqui para te mostrar o que eu tenho pra ti Amor, amor, amor Amor sem fim E em seguida eu vou cantar uma música feita sobre ti Pra te deixar saber De todo o sentimento que me empabou Tarde-me em todo momento que gostava do sol A missa ali, chitado T'as pera De todo o sentimento que me empabou Tarde-me em todo momento que gostava do sol A missa ali, chitado T'as pera T'as pera, pavô Onde é que bô pô pôr de bãe Eu vou esperar por ti Até quando puderes voltar T'as pera, pavô Onde é que bô pô pôr de bãe Eu vou esperar por ti Até quando puderes voltar T'as pera, pavô Eu vou esperar por ti T'as pera, pavô Eu vou esperar por ti Elton Lopes com este tema Espera, pavô Ele foi o nosso convidado ao longo desta semana Esteve aqui na segunda-feira E hoje também Já sabe também Se quiser participar deste espaço Estar aqui a divulgar a sua música É só enviar mensagem através do Facebook E também através do e-mail da Sociedade Aberta Que é sociedade.aberta.rtc.tv Agora vamos concentrar aqui na nossa conversa Hoje o nosso tema É bem-estar físico e emocional Vou começar por si João Pires Enquanto educador físico Para nos dizer O bem-estar físico e emocional É fundamental É algo que devemos ter isso em conta No nosso dia a dia É verdade É algo que devemos ter em conta Em conta na nossa vida E é própria OMS Organização Mundial da Saúde Que utilizou e utiliza como lema Desde 1948 Que define a saúde E da saúde É o estado completo De bem-estar físico Emocional e psíquico E social E não só A ausência de doença E se nós repararmos Trata-se O bem-estar Trata-se de uma questão Mundial Internacional Porquê? Porque A ONU Tendo 193 países Retificaram Um protocolo Que Dá Aos países A prorrogativa De Trabalhar Para a melhoria Do bem-estar Mas Também Os governos De vários países Têm Como tarefa Inclusive Cabo Verde Tem na sua Constituição da República Eu posso fazer uso Deste documentozinho E ler O artigo Sétimo Tarefas do Estado A linha E diz Promover O bem-estar E a qualidade de vida Do povo caberdiano Desigradamento Dos mais carenciados E remover Progressivamente Obstáculos De natureza Económica Social Cultural E política Que impedem A real igualdade De oportunidades Entre os cidadãos Especialmente Os fatores De discriminação Da mulher Na família E na sociedade Agora gostaria também De ouvir A Janice da Graça Em qual De camista de gente Para nos Dizer Explicar A importância Disso Para o nosso Dia a dia O bem-estar Físico E emocional E a relação Desses dois Do físico E o emocional Obrigada Bom Antes de mais A minha apreciação Por trazer aqui A definição E querendo Ressaltar também Essa questão De Portanto Do bem-estar E da saúde Em contraposição Com a ausência De doença E ressaltando Essa ideia Porquê Porque normalmente Quando nós falamos De saúde E bem-estar A maior parte Das pessoas Pensa Exatamente Na questão De estar saudável E quando se fala Em cuidados De saúde Isso acontece Muito em muitos Países E eu acho Que acontece Muito ainda No nosso E nós temos Essa mentalidade Também Nós lidamos Com isso No nosso dia-a-dia E quando as pessoas Falam de saúde Pensam Na cura Em cuidados De saúde Pensam Na cura De doenças E entretanto Falando Do bem-estar E da saúde Numa perspectiva Do dia-a-dia Podemos exatamente Não pensar Na saúde Como uma questão De curar a doença Mas numa questão De manter a saúde Não é? Manter as condições Trabalhar as condições No nosso dia-a-dia Na nossa vida Que nos levem A ter uma vida saudável E o que é que é Ter uma vida saudável? É diferente De estar doente Há muito poucas pessoas Que são realmente saudáveis E ser saudável É ter em nós No nosso corpo No nosso espírito Na nossa pessoa A energia necessária E suficiente Para fazer tudo aquilo Que nós realmente E verdadeiramente Desejamos fazer E como é que nós Podemos relacionar A questão do físico E emocional? Porque às vezes As pessoas perguntam Ah, estou em forma O meu corpo Está como eu quero Mas e a parte emocional? Também gostaria Que fizesse essa relação Sim O ser humano É um todo completo Não é? Nós temos O nosso lado físico Nós temos O lado emocional O lado espiritual E em qualquer perspetiva E quando nós falamos Do bem-estar Nós temos que encarar A coisa de uma forma holística Não é? E depois também Temos que pensar Que nessa circunstância Nós somos seres Também em convívio Com o ambiente Em convívio Com os outros E tudo isso Tem um impacto Naquilo que é Portanto As nossas condições De bem-estar E o corpo E as emoções Vão estar sempre A influenciar-se Umas às outras Por exemplo Nós podemos Sentir mal-estar físico Quando nós nos sentimos Mal emocionalmente Por exemplo Estamos tristes Nota-se logo Na nossa postura corporal As pessoas que estão tristes Geralmente estão Cabisbaixas Estamos contentes Geralmente andamos Com mais Com uma postura diferente É notável Evidentemente Mas há um Há um fator também Que são as doenças Psicosomáticas Ou seja Estando constantemente Estressado Vamos desenvolvendo Químicos No nosso No nosso organismo Que depois se transferem Para o corpo Provocam doenças Ansiedade O estresse A tristeza A depressão Emoções Emoções ditas Negativas No geral Provocam Um desequilíbrio Interno Que nos pode levar Portanto A problemas físicos E o oposto Também se aplica Porque Porque o nosso corpo Quando nós nos Trabalhamos Por exemplo Podemos Através do corpo Trazer emoções positivas Ou Negativas Também O que temos De mais importante Nesta vida É o nosso corpo Ou não Educador físico Com certeza Mas o nosso corpo É composto Por vários sistemas Sistema muscular Sistema muscular Sistema ósseo Articular Sistema endócrino Sistema digestivo Sistema reprodutor São vários sistemas Concatenados Num indivíduo Num indivíduo só Portanto interpessoais Intrapessoais Intrapessoais Familiares Sociais E também De algum controle Do stress Porque De uma forma geral Um pouco de stress Também é bom Porque o stress também Está qualificado Está qualificado E dividido Em dois tipos de stress O stress bom E o stress mau O que em inglês É designado É o stress Que é o stress bom Que deixa-nos muita falta Porque por exemplo Se nós não tivéssemos Esse stress bom Não nos levantávamos A hora Não nos preocupávamos Com a nossa vida De ir trabalhar E fazer N trabalhos Praticar N ações Porque nós temos Esse pequeno stress bom É o stress Mas por outro lado Se houver um exagero E nós não tivermos Um descanso Um repouso Como deve ser Entre algumas sessões E atividades Poderá acarretar Esse stress mau Ou de stress Falou-lá A questão da alimentação Como é que a alimentação Interfere No nosso bem-estar físico Olha A alimentação interfere No nosso bem-estar físico Porque Para nós termos Um Normal Estado físico Normal É necessário Haver um equilíbrio Da alimentação Nós temos Que ter uma alimentação Independentemente De regrada De ser A horas Também Há necessidade Dos componentes Dessa alimentação Ter um equilíbrio Entre os carboidratos Entre os lípidos Entre as proteínas Entre as vitaminas Fibras e minerais E há também Uma necessidade Premente De nós Nos hidratarmos Porque para haver Um bom equilíbrio Há necessidade De nós nos hidratarmos E Hidratar principalmente Com a água Exatamente Quando falamos De hidratação Falamos Na nossa cultura As pessoas criam Outras formas Para se hidratar Sim Continuando E É essa alimentação Que depois É transformada Em Glicose Que Acumula-se No fígado E com Os exercícios físicos Com a atividade Irá Fornecer A energia Aos músculos Exatamente Que nós precisamos Disso Também Para o nosso Dia-a-dia Eu gostaria Também de ouvir A sua opinião Ou o que é que tem A alquimista de gente Tem a dizer Sobre esta questão De como é que a alimentação Interfere No nosso bem-estar físico Imunacionada Ok, obrigada Eu gostaria De complementar Trazendo aqui Uma perspectiva Um bocadinho diferente Que tem a ver Com A diferenciação Que alimentação Que uma alimentação Diferenciada De acordo com personalidades Nos pode trazer Eu tenho estudado Um bocadinho Daquilo que Que é Um bocadinho De neurociência Não é? E um dos aspectos Interessantes Que eu percebi É que a nutrição Ajuda o nosso Cérebro A funcionar melhor E que isso É personalizado Conforme a personalidade De cada um E então Uma das primeiras coisas Que nós temos que Perceber sobre nós Para entender Como ter uma alimentação Que melhor nos favoreça É perceber Não só quais são As nossas necessidades físicas E também quais são As necessidades De acordo com Algum problema Que tenhamos adquirido Ao longo da vida Mas também quais são As nossas necessidades Emocionais Qual é que é o nosso Tipo de personalidade E por exemplo Uma pessoa mais estressada Por exemplo Deve evitar A cafeína Já que a cafeína É um estimulante E produz por exemplo Agitação Do sistema nervoso Que produz pensamento Acelerado E quando o pensamento Está mais acelerado A pessoa vai ficar Mais inquieta Mais estressada Mais ansiosa Espirótica Qualquer coisa É uma pessoa mais explosiva Exatamente Então existe um tipo De personalidade Que pode De acordo com o nível De neuroticismo Que a personalidade Da pessoa tem Há pessoas que são Mais tranquilas Há pessoas que são Mais neuróticas E então quando uma pessoa Muito neurótica Deve reduzir Por exemplo A cafeína E substituir Por outro tipo De bebidas Que possam trazer O mesmo conforto emocional Que nós tomamos um café Há sempre um motivo Que nós desenvolvemos Um hábito E então há sempre Uma forma De combater este hábito É identificar Porquê que nós o fazemos E qual é o hábito Saudável Que podemos Colocar No local Para substituir Vamos pensar também Em fast food Às vezes Traz aquela Descarga imediata De É emocional também Portanto Viciamos em fast food Porquê? Porque traz uma descarga Imediata De açúcar No sistema De gorduras E isso tem um impacto Naquilo que é o nível De energia no corpo E o nosso corpo reage Inclusive emocionalmente Que as pessoas Ficam mais contentes Naquele exato momento Mas depois Há um aspecto Nocivo A longo prazo Então É perceber Qual é que é o impacto De cada um dos alimentos Na nossa saúde E entender Como é que podemos Dusear isso E introduzir também Numa nutrição saudável É introduzir a questão Da ligação da mente Com o corpo E perceber Que o nosso cérebro É um dos órgãos Que portanto É alimentado Através da alimentação E nós queremos pensar melhor Estar melhor Posicionar-nos melhor E portanto Estar mais confortáveis Tendo em conta Que como se diz A cabeça é que governa O corpo Não é É entender Que há essa relação E ser curiosos Em relação A nossa própria pessoa Quem sou eu Como é que é O meu tipo De personalidade Eu sou uma pessoa Mais amável Ou mais combativa Sou mais neurótica Ou menos neurótica Como é que é Como é que eu posso Porque as glândulas E as hormonas E as hormonas Que o nosso corpo Segreda Também definem Muitas vezes Definem a nossa personalidade Mas também definem o que é que nós devemos comer E essa é o que é que nós devemos comer E essa é a melhor fonte do nosso conhecimento Como nos devemos alimentar Porque há sistemas que o ser humano é bastante complexo Se nós virmos O lado masculino e o lado feminino separados A necessidade A necessidade De nutrientes Para o sexo masculino É maior Do que para o feminino Porquê? Porque a circulação sanguínea Também é profunda A nível dos músculos E no caso das mulheres A circulação É mais A flor da pele Por isso é que Não tem necessidade De uma alimentação Tão pesada Como o homem Falou lá atrás Na questão da relação social Como é que a relação As nossas relações sociais Interferem no nosso bem-estar físico E emocional Olha O O homem É um ser social Por natureza Desde o nascimento Até ao fim dos seus dias A primeira relação Que o ser humano tem É com Com a sua Com a sua mãe E o carinho O gesto O amamentar O falar As expressões Que a mãe dirige Para essa criança É a primeira relação Social Depois Complementa-se com O pai Com os irmãos E com O restante Família E também A nível da sociedade Começa a mudar Quando vai para a escola Por quê? Porque a escola Já é um outro Meio De socialização Interferências Exteriores Exteriores Mas também Há relações De Intersociais Com Com as igrejas Com os clubes Com 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 N Atividades Que nos rodeiam Por isso é que O homem não consegue Viver isolado O homem que se isola É porque Está com alguma carência Ou tem algum problema Na sua vida Já nisso também Sobre esse aspecto Que eu gostaria de ouvir Também A sua opinião Sobre isso Falando das relações Sociais Como é que as relações Sociais Interferem No bem-estar No nosso bem-estar Físico e emocional É um fator Fundamental E Proponderante Daquilo que é O bem-estar Da pessoa Exatamente Por sermos Um ser social E Eu gostaria de trazer Aqui Algumas ideias Por exemplo Há um estudo Que aponta Que nós normalmente Somos A média Das cinco pessoas Com quem nós mais Convivemos E Se nós observarmos A nossa vida E a vida das pessoas Que estão à nossa volta Há uma grande tendência De pessoas Que pertencem Ao mesmo grupo Ou pessoas Que estão sempre Juntas Desenvolverem Traços Semelhantes Não é? Há uma certa tendência De adquirir Nós adquirimos Hábitos Uns com os outros Porque os nossos Comportamentos E inclusive A nossa postura Emocional Os nossos pensamentos A forma como Nós governamos O nosso dia a dia Isso tudo são hábitos E O bem-estar Emocional As emoções Estão muito ligadas Aquilo que são As nossas crenças Em primeiro lugar Aquilo que é A nossa estrutura De linguagem Como é que nós falamos Conosco Como é que nós falamos Com o outro E aquilo que é A questão do foco Então As pessoas que estão À nossa volta Têm uma grande Determinação E têm uma grande Influência Naquilo que é O nosso foco Porque trazem-nos Assuntos Trazem-nos Assuntos Trazem-nos Circunstâncias De vida Trazem-nos Experiências E vivências Trazem-nos Sensações E então Conforme seja O núcleo De pessoas Que esteja À nossa volta O nosso foco Pode estar Em locais diferentes Conforme seja O foco Dessas pessoas Então se nós Temos amigos Que têm Uma mentalidade Que está focada Em coisas negativas Vão-nos trazer Essas coisas E se nós Não nos soubermos Proteger Vamos estar A colocar o foco Nessas mesmas questões E como proteger Então Antes de chegar lá Só concluindo Essa ideia E depois temos A questão da linguagem E a forma Como nós falamos Conosco Se nós Acreditamos em nós A forma como Nós nos dizemos As coisas Eu sou capaz Eu posso Eu consigo Hoje vai ser Um dia maravilhoso Está chuva E pensar Ok Vou chapinar a chuva Em vez de Vou molhar E vou estragar o cabelo Às vezes São coisas Muito simples E a forma Como nós pensamos E a linguagem Em relação A nós próprios Em relação A nossa vida Tem muito a ver Também com Essas conversas Então a linguagem Também vai ser Um fator de influência E depois a questão Das crenças Que é As pessoas Que vivem A nossa volta Acreditam em coisas Cada um de nós Acredita em coisas Diferentes E há pessoas Que têm crenças Mais elevadas Preocupam-se Com questões Mais elevadas E crenças Mais positivas Focos mais elevados Digo O foco Pode estar Em diversas questões Das áreas sociais Nós podemos Estar rodeados De amigos Cujo foco Por exemplo É na vida Do vizinho Ou é nos problemas Que aconteceram No dia Ou encontramos Alguém Que nos cruza O caminho E o foco Está nas 50 doenças Que teve Durante a vida E isso vai Reintensificando Aquela situação De doença Enquanto Há pessoas Que têm um foco Diferente E depois Isso tudo Tem influência Entre si Essas pessoas Trazem-nos Essas influências Para a nossa vida E então Tem essa questão Das 5 pessoas Serem essas pessoas Que nos afetam Isso é um estudo É uma média Mas é algo Que acontece Então o que é que eu diria Em relação às pessoas Que estão na nossa vida Nós devemos sempre Ter alguém Que nos inspire Procurar ter na nossa vida Alguém que nos inspire Que nos traga Influência positiva Ter alguém Que nos motiva Que seja uma espécie De cheerleader pessoal Tu consegues Tu vai Vai para frente Faz isso Alguém que nos incentiva A sair da nossa própria Zona de conforto A desafiar-nos Alguém que sirva De suporte E de apoio emocional Exatamente Para estarmos melhores E conseguirmos dar Resposta mais positiva A nós Aos nossos desafios De vida E as pessoas Que estão na nossa volta E portanto Como nos protegermos Quando há Influências negativas Exato Nas pessoas À nossa volta É desafiante Eu tenho que dizer Que é desafiante Porque nós Às vezes Amamos pessoas Que nos trazem Influências negativas E por mais Que por vezes Nós estejamos Investidos Em trabalhar Nas nossas Nossas próprias Questões Se modula Procurando Não dar resposta Negativa A comportamentos Que nos chegam Negativamente Ou seja Tem a ver com o nível De reatividade Quanto mais saudáveis Nós estivermos Menos reativos Estamos E mais somos capazes De dar resposta Ao invés de reagir Então Se a pessoa chega Com muita negatividade Em nós E isso de qualquer forma Nos fere O que é que nós Temos que fazer Em primeiro lugar É protegermos É como se fosse É como Quando andamos de avião Andamos de avião Há um acidente O que é que acontece Cai uma máscara E mesmo quando O que é que diz A voz da hospedeira Se houver um acidente Vai cair uma máscara Pedimos que primeiro Coloque a máscara em si Para respirar E depois ajude os outros Então Quando alguém Nos traz uma situação Negativa Uma emoção negativa Uma influência negativa A primeira coisa Que nós temos que fazer É protegermos Quando nós nos protegemos E quando nós Nos sentimos bem Nos sentimos centrados E sentimos que estamos Capazes de dar uma resposta Positiva Nós conseguimos ajudar A outra pessoa E isso de ajudar A outra pessoa Às vezes envolve Um bocadinho De distanciamento E Isso é mais desafiante Quando é uma pessoa Mais próxima Vamos debruçar mais Sobre isso Já já Porque também Você pode participar É só ligar para 594-9714 594-9714 Escreva agora mesmo Tira as suas dúvidas E dê também A sua opinião Agora temos aqui A participação Da psicóloga E psicoterapeuta Ariolina Duran Tem muita importância Não é à toa Que a Organização Mundial De Saúde De definir Saúde Como O estado Completo De bem-estar Físico Mental E social Ou seja Ele que fala de saúde Como somente Saúde física Ou somente Saúde mental Ou emocional Ou social Ou seja Ele que fala Como um todo Não que eu pode falar Somente físico Pessoas com doenças crônicas Ou doenças físicas Como diabetes Hipertensão Ou problemas cardiovasculares Só para falar De uns exemplos Mas também Ele que fala De problemas emocionais Como depressão Ansiedade E outras doenças Emocionais E também Que ele parte Social Importância de saúde Física e emocional Não é de poder viver Sem saúde Não é de poder ter Uma doença física Mas se não tem Não ter controle Nas emoções Não ter Bastante Ferramentas Que é para lidar Mas parte emocional Não é de poder Equilibrar um pouco Igualmente Se não quer ter Saúde física Também Ele acaba Por afetar A nossa vida diária Ou seja Nossa saúde física Emocional e social É de extrema importância Porque aquele leque Que vai oferecer a nós Ele vai permitir A nossa Ter uma melhor Qualidade de vida E o que é que nós Devemos fazer Quando eu estiver bem Emocionalmente? Olha Quando eu estou Sente bem Tanto físico Como emocional Quando eu tenho Um problema Por exemplo Cardiovascular Não está para onde? Não está para um cardiólogo Portanto Quando eu tenho Um problema Emocional Com certeza Não deve ter Aquela capacidade De chamar-nos Mesma atenção E dizer Não precisa Procurar um especialista Que neste caso Seria um psicólogo Que é que te vai Orientar a nós É que te vai Dar-nos ferramentas Habilidades E ajudar a nós A resolver Os problemas emocionais Ele te vai Orientar a nós E ajudar a nós A conhecer Qualquer que as fatores Qualquer que as detonantes Daquas problemas emocionais Que são vários E nós dia a dia Como é? Sempre cheio De Estressores Então Ele é que te vai Dar a nós A orientar E saber A maneira que a gente Lhe dá A cada um Daqueles Estressores Que fazer parte De nós Dia a dia Para não eliminar Estresse E para não evitar Desequilíbrios emocionais É o que é que deve ser feito Olha Não poder fazer De seu codo Um desde Aquele autoconhecimento De nós mesmos Diariamente Não tem estressores Mas quando começar De conhecer nós mesmos Para não saber Identificar Qualquer que os fatores É que te causa a nós Por exemplo Um desequilíbrio emocional Já não tem Fazer com que Até diminuir Ou seja Se me der um estressor Qualquer fator É que te faz Me sentir raiva Ou sentir estressado No nosso dia a dia Já me saber Lidar mais Ele é que Começar a procurar Forma de lidar Com aquele estressor E fazer com que Cante diminuir Sem influência Na minha vida Ou seja O processo de autoconhecimento É importante Conhecer tudo O que é que te faz Nós estressar Ou fazer nós Ter um desajuste emocional Segundo de tudo Aceitar nós mesmos O modo que não xer Por quê? Porque às vezes Não tem certas Qualidades Não tem nosso defeito Não é? E se não Que eu sabe Lidar mais Cada um Deja Ou seja Se não tem Nossas habilidades Nossas virtudes Se não sabe Estimular-se diariamente É bom Porque ele te ajuda A nós A ter um autoestima Mais alto Mas quando não Tem nosso defeito Nós tudo temos Defeito Com certeza E não sabe Lidar mais E ter o proveito Dele E fazer com que Não te melhore Aquele defeito Também te ajuda A nós A conseguir Ter um equilíbrio Emocional Outra coisinha Importantíssima Que me te considera A ajudar A nós A eliminar A desequilíbrio Emocional Medo de errar Não tem Tinha o medo De errar Nós tudo temos Medo de errar Na nossa boina Na nossa casa No nosso dia a dia Mas quando não Aprende a lidar Com errar Não te acabar Por melhorar Por exemplo Tem medo Por exemplo De fazer Determinada De atividade Mas se me vai Pensar Que o erro É humano O erro De servir nós Como aprendizagem Me te acaba Por ter aquele medo De ir Porque Me te vai Errar Mas quando me errar Manhã Me te fazer Melhor Então Aquele medo Que nós tudo Temos de errar Te acaba Por ser Um detonante Ou ser Um fator Que te leva A nós também A desequilíbrio Emocional Outra coisinha Importante É aquela questão De expectativa Por quê? Não te fazer De ser expectativa Com os outros E a sociedade Te tem Uma expectativa De nós Nós Primeiramente Não crer Para os outros Ser Mora Que nos é E não te acabar Por frustrar Porque Nem sempre Todas as pessoas É igual Portanto Pessoas Que tem que ser Necessariamente O que é que não crer As que tem que agradar A nós Mas também Nunca tem porquê Agradar a sociedade Nunca tem porquê Ser Mora A sociedade Queria Para não ser Com certeza Não te tratar De ser O melhor Que nos é Mas nunca Podia agradar A toda a sociedade Portanto Uma coisa Como te considerar Um fator Que te causa Desequilíbrio Emocional É que a questão De não crescer Mora a sociedade Queria Para não ser Então não te acabar Por Estote De Mora a gente A dizer Te pressiona A nós mesmos A ser uma pessoa Que nós Não é Portanto Me te considerar Também Um coisa Muito Um fator Detonante De nos Desequilíbrio Emocional Podia passar O dia inteiro A falar De várias Coisas Que podia Provocar Desequilíbrio Emocional Mas sim Esse É um De que Exemplo Como tem Para falar Portanto Me te recomendo Tentar tudo Gente Tratar De viver Tranquilamente Não deixar Coisas Para amanhã Nem sempre Não tem Que fazer Tudo No mesmo Dia Nunca Tem porquê Fazer Tudo Corretamente Não Fazer O que É que Não Poder E isso Vai ajudar A gente Também A ser Medial Respirar Tomar Um Tempo Para Nós Se não Trabalho O dia Inteiro Não Tomar Momentos Que é Para Não Ter Um Pausa Às Vez Não Estou Falando Naquela Questão De Ter Um Tempo Para Não Relaxar Para Não Respirar A respiração É uma das técnicas Fundamentais Para Não A Relaxar E Eliminar Nos Estresse E Portanto Uma das Recomendações Como É o programa Sociedade Aberta Hoje estamos aqui A olhar para o bem-estar físico E emocional Lembramos também Que pode participar Já temos muitos comentários E questões Nas nossas redes sociais Principalmente no Facebook Algumas pessoas já deixarem Questões aqui Vamos lançar daqui a pouco Porque o programa Ainda nós temos 16 minutos de programas Mas se quiser também Lançar alguma questão Algum comentário Esteja à vontade É 594 9714 É só escrever agora E vamos retornar Não pode gastar Nada Com certeza João Pires Enquanto educador físico Nós acompanhamos agora Psicoterapeuta Psicóloga Ariolina Delegado Duran Dar várias dicas A falar Dizer As pessoas Quando não se sentem bem Devem procurar especialistas Em Cabo Verde Infelizmente Nós temos Muita gente Quando não se sente bem Não procura Nenhum especialista E vai tentar Resolver O seu problema Dos seus meios próprios Mas ela diz A questão das pessoas Estarem a viver Ter atenção Para não viver Em relação à expectativa Do outro A expectativa Da sociedade Isto é algo importante As pessoas devem ter isso Em atenção? Com certeza É muito importante Nós não devemos Viver A pensar O que os outros Pensam de nós Independente De nós estarmos Inseridos Numa comunidade E principalmente Tratando-se De uma comunidade Pequena A nível Regional De São Vicente Por exemplo Cerca de 80 mil Pessoas É uma comunidade Pequena Mas O teu grupo O teu círculo De interesse É muito mais Reduzido E é nesse grupo Que praticamente Nós nos fazemos Espelho E é nesse grupo Que nós avaliamos Os outros E é nesse grupo Que também Nós somos avaliados Mas também É nesse grupo Que nós desenvolvemos O espírito gregário O espírito De companheirismo Colega Etc E então Há muitas pessoas Que Por uma razão Que nós desconhecemos Não têm Essa segurança Da sua própria pessoa Não têm Essa empatia Consigo mesmo É necessário Que fale Consigo mesmo Eu vou aproveitar Que estou contigo Consigo agora João Pires Há um telespectador Que está a nos acompanhar Deixou aqui Na rede social No facebook Na página Sociedade Aberta O nome É Abrão Santos Cruz Creio que é de Cruz João Évora Sim sim Abrão Santos De Cruz Diz Será que correr Caminhar logo Pela manhã E em jejum É benéfico Pela nossa saúde E faz uma outra pergunta É verdade Ou mito Que ajuda Na queima de calorias Mais rapidamente Do que a tarte Agradecemos ao colaborador Abrão Santos Ao espectador Abrão Santos E é uma questão Que já vem sendo tratada Há bastante tempo E estudos bastante recentes Em vários países Definiram Que A atividade Física Pela manhã Não é boa Porquê? Porque Quando nós dormimos Uma noite Com o passar do tempo Vamos perdendo Algumas capacidades O nosso organismo Vai perdendo Água Vai desidratando Vai desidratando Por isso é que Muitas vezes Quando nós estamos Aqueles minutos De acordar Nós começamos A sentir Algum frio Também Porque Já perdemos Bastante calor A atividade física Pela manhã Pode Devido ao Tempo Ao espaço temporal Grande Que a pessoa passa Que o indivíduo Passa sem comer Pode provocar Hipoglicemia Queda de açúcar Pode provocar A pressão Arterial baixa E mais Os músculos Estão frios Os músculos Estão tensos E pouco Flexíveis Quer dizer Que há uma menor Força Por isso Por isso Em contrapartida Durante A atividade física Feita pela tarde Vai compensar Tudo isto Porque durante o dia Já despertou Mas a quem faz exercício físico De manhã E ganha muita energia O dia Que passe-lhe bem Não Pode parecer Eu ia fazer a mesma questão Porquê? Eu faço isso de manhã Pode parecer Há anos Sim Pode parecer Mas na prática Descansam Descansam 20-30 minutos Ganham energia Conseguem trabalhar novamente Por isso que aquilo da manhã Pode ser bom Eu estou a perguntar Por isso Mesmo tendo uma Uma atividade Muito intensa Muito forte O dia Teoricamente É dividido Em três Em três partes Oito horas Para trabalhar Oito horas Para Alimentar-se Hidratar-se Ter relações Interpessoais E sociais E oito horas Para se descansar Mas Se tu fizeres A prática física De manhã Depois tens trabalho Vai acumular Um maior stress ainda Por isso é que se deixa Para tarde Mas também A prática Da atividade física Deverá ser feita Em oposição Ao trabalho Que fez Se tem Um labor Muito intenso Muito forte Deverá fazer Uma atividade física Mais suave Mais moderada Mais suave Por exemplo Yoga Tai chi E esse tipo De atividade Mas se tiver Uma atividade fraca E principalmente Nos dias de hoje Já há muita gente Que tem relógio Marca passos Conta Uma atividade boa Que poderá ser feita Durante um dia Será caminhar Dez mil passos Dez mil passos São cerca De oito Quilómetros e meio Mas deverá ser Mas deverá ser Uma atividade intensa Por quê? Porque Para ter efeito Sobre o organismo Deverá ter Fazer em média 130 passos Por minuto Isso quer dizer Que Em cada Cada minuto Tem que Por segundo Tem que andar Mais ou menos Dois passos e meio E depois Quem faz o exercício Pela tarde Antes das 19 horas Tem uma parte Do dia Para alimentar-se Para descansar E terá Um sono Mais recuperador Do que Se for ao contrário Porque Se fizer a atividade física Pela manhã Vai ter necessidade De recuperar Vai ter necessidade De hidratar-se Então É por isso Que os especialistas E Há poucos dias mesmo Estive A assistir Um programa Em que Os especialistas Aconselham A fazer Atividade física À tarde Principalmente No período Entre as 16 E as 19 Se a atividade física For feita também Depois das 20 horas Irá prejudicar O sono Porque Continuará Com palpitações E essas coisas Mas também A atividade física Deverá ser acompanhada De uma boa hidratação Vamos ouvir também Janice Sobre isso Para nós podermos ter Aqui o equilíbrio De opiniões Bom Eu já estava Quase a interromper Não resisti Aqui A apresentar Uma A apimentar Um bocadinho O debate Porque Eu tenho Eu tive A ler um livro Que é o 5 IM Club Portanto O Clube das 5 É um livro Bastante vendido Ultimamente Está entre os Top de vendas E portanto Do Robin Sharma E ele fala Do seguinte Ele propõe Uma metodologia Para começar o dia Que é portanto Levantar-se Às 5 Dedicar 20 minutos Do tempo Do tempo para aprendizagem Do tópico A escolha 20 minutos Para Aprendizagem cognitiva Sim 20 minutos Para aprendizagem cognitiva 20 minutos Para Meditação Portanto E 20 minutos Para exercício físico Portanto Isso tudo Antes de começar o dia E segundo Aquilo que é Teoria Explicada no livro Etc Isso provoca Um bust De energia Um aumento De energia Na nossa vida E de boa disposição Melhora a boa disposição Emocional Melhora A boa disposição Física E de certa forma Nos coloca Em estado De prontidão Para começar o nosso dia E atingir melhores resultados E eu devo dizer Que eu experimentei Durante alguns dias E confesso Que Foi muito interessante E Eu senti Realmente Diferenças Levantando-me Às 5 E Por exemplo Ler um bocado Depois ir caminhar Não se tratava De exercícios Violentes Não é? Mas Yoga Ou ir caminhar Depois Meditar um bocadinho Ao pé da praia E depois retornar Para começar o dia Tomar um pequeno almoço Organizar o dia Depois cumprir as tarefas E várias vezes Cheguei ao meio-dia Com toda a minha Lista de tarefas Já Executada Já executada Com certeza E com o resto Do tempo Totalmente disponível E para Para Utilização pessoal Sim, é bem-estar Para utilização pessoal E para Utilização Com Atividades de socialização Criação Etc Então para mim Foi uma experiência Muito interessante Eu 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 não digo Que Talvez funcione Para atividades Mais violentas Mas Para aquilo Que foi a minha experiência Nisso Foi muito interessante E Também Tive uma outra experiência Que era Yoga logo de manhã Isso foi durante um retiro Que eu fui E durante o programa De retiro Nós tínhamos no programa Sempre Yoga logo Pelas nove E era sempre antes Do final almoço O tempo está a voar Temos outros tópicos Que eu queria Debrusar também Janice Como evitar ser Uma pessoa desequilibrada Bom Eu Acredito Que a forma De evitar ser Uma pessoa desequilibrada É exatamente Investir no nosso equilíbrio Primeiro Ter atitudes deliberadas De cuidado Com o nosso bem-estar Físico Emocional Espiritual E pensarmos A nossa pessoa Como Um conjunto holístico Como um todo Em que cada parte Deve ser cuidada E em cada desequilíbrio Numa das partes Provoca um desequilíbrio Na outra E E ainda nessa questão De equilíbrio Quando nós pensamos Em cuidar Do nosso equilíbrio É importante pensar No equilíbrio Entre as diversas áreas Da nossa vida A nossa satisfação pessoal Com a carreira Com as finanças Com os amigos A nossa satisfação Em cada uma das áreas E perceber também Quando é que é o tempo De investir mais Numa das áreas Para trazer um equilíbrio Ao todo Ou qual é a área Prioritária Que eu devo investir A minha atenção Neste momento Que está a desequilibrar As outras Por exemplo Se uma pessoa está Com dificuldades financeiras Está evidentemente Mais estressada Logo vai ter problemas De relacionamento Logo vai ter problemas De saúde emocional Logo vai ter problemas De saúde física Logo há de ter Outros tipos de problemas Não é? Então é perceber E fazer um diagnóstico Foi interessante A questão do autoconhecimento Que nos trouxe Que nos trouxe Através Portanto Da participação Que é Nós temos que nos conhecer E saber fazer Um diagnóstico Daquilo que é A nossa situação Emocional Física A nossa situação Pessoal No seu todo E a situação Da nossa vida E depois temos que agarrar Esse diagnóstico E identificar Através desse diagnóstico O que é que são Os pontos fortes O que é que são Os pontos fracos O que é que eu posso trabalhar Que me vai sentir Fazer sentir melhor E quais são Os meus recursos positivos Os meus pontos fortes Que eu posso utilizar Em trabalhar esses recursos Se eu sou uma pessoa Que gosta de aprender Posso estudar Para resolver Um problema financeiro Por exemplo Identificar pontos fracos E João como poder então Pronto Já vimos a questão De evitar ser Uma pessoa desequilibrada E como evitar ser Uma pessoa insensível também Olha Para evitar ser Uma pessoa insensível Em primeiro de tudo Tem que responder Positivamente A questões Sócio-legais Tudo o que tem a ver Com leis Com leis Mas nem sempre São leis vertidas Por diplomas Mas Há também Há hábitos E há costumes Que devem ser Tradições Que devem ser respeitadas Isso também é uma lei Por isso é necessário Respeitar Ter limites Ter vontade Organizar A sua agenda De trabalho Antes de fazer Qualquer coisa Deve organizar Uma agenda Para poder Ter um limite Para poder saber O que irá De facto fazer E como Diminuir O tempo De fazer Determinada Atividade Sem gastar Dinheiro Não desperdiçar Também Não desperdiçar Ou seja Não desviar Para assuntos Distintos Do seu foco Ter disciplina É acima de tudo Também saber Controlar A ansiedade Temos só um minuto Para terminar o programa Os seus comentários Finais em 30 segundos E também depois O João Pires Portanto ok Eu acrescentaria A questão anterior A questão de trabalhar A empatia E trabalhar A sensibilidade A sensibilidade Pode ser trabalhada Através da arte Através da música Da poesia Do contacto com os outros E a empatia Pode ser muito Trabalhada Através de procurar Entender as nossas emoções E entender Como é que o outro Funciona Através de nós Porque nós todos Temos a mesma estrutura No fundo Porque nós todos Como humanos Não é E aquilo que eu diria Como mensagem Aqui no finalzinho Do programa É que A felicidade está Ao nosso alcance O bem-estar Está ao nosso alcance Nós só devemos pensar Que nós somos Como um rio E que nós podemos Trabalhar Tudo aquilo que está Na nossa vida Todos os estados São passageiros E tudo aquilo que é trabalhado Conhece uma melhoria E eu gostaria Vamos ouvir o João Peixe também Porque infelizmente Já não temos mais tempo mesmo Para concluir Para concluir Da parte prática Quero vender o meu peixe Há necessidade De termos Uma atividade física Sistemática Irregular Contínua Temos necessidade De ter Uma higiene Também De facto Banhos Saunas Massagens Ter Aproveitar O tempo Para descansar Mas dormir Podíamos até Debruçar um bocadinho Sobre a questão da massagem Porque infelizmente O Cabo Verdeana E a Cabo Verdeana Há muitos Que não Adoram isto Não gostam De fazer isso Mas isto é muito bem Para o corpo Concorda comigo? Com certeza A massagem Só para terminar A massagem É um dos métodos Muito bons E utilizados Para ajudar A relaxar E é preciso contornar O estereótipo Ligado A drenar A drenar O líquido Os líquidos do corpo Exatamente Também gente Eu agradeço Os dois Infelizmente não temos mais tempo A televisão é assim E hoje aqui neste programa Nós falamos Sobre O bem-estar físico E emocional Pode rever este programa E outros também Nas nossas plataformas digitais Na próxima segunda-feira Vamos estar aqui a falar Sobre o papel Da religião Na educação formal Já sabe O Sociedade Aberta Regressa na segunda-feira Mas esta equipa Vai voltar a estar consigo Agora no domingo Na noite eleitoral Também Para darmos a nossa Contribuição Na grande noite Tarde noite eleitoral Que a televisão de Cabo Verde Vai fazer A partir das seis da tarde Fique bem